E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos tunar e dar um rolezinho, uma testada em mais um carro desse novo DLC, lembrando que se você precisa de grana, vai na descrição, ShakeMods apenas para PC, beleza? Um pacote de até 3 bilhões, você vai poder gastar a vontade aí, comprar tudo dessa DLC, hoje a gente vai tunar aqui o carro submarino, que é um carro que faz referência a Lotus do 007 e eu já dei uma testada nela aqui, maluco, o sistema aquático dela é fenomenal mano, você tem que ver, então eu vou... Não noto nada aqui, antes da gente ir lá e dar aquele rolezito, vamos colocar aqui, olha o barulhão, luz não vou mexer, neon não, neon não, neon não. É, pintura, cor principal, será que vai ter... Ah, não tem, não tem customização, eu vou deixar um azul aqui, um azul bebezinho, tá ligado? Porque é um carro que vai mergulhar aí no Pacífico, então ele vai... Ah, mas vai ficar muito azul né, velho? Que cor que ficaria legal dentro da água? Um vermelho talvez? Eu acho que um branco ficaria legal, velho, na água. Não sei se... acho que vai ficar muito escuro essa... Vamos ver um branco aqui. Ó, vou colocar um branco galera, não tem muito o que fazer né, velho? Branco, aí, beleza. É... vender, transmissão... Vamos colocar aqui, transmissão, turbo... Rodas... Eu vou colocar uma roda aqui... Deixa eu ver... Não dá pra ver muito aqui, mano, essa roda... Mas eu gostei dessa roda dele aí, cara. Vamos colocar uma... Low Rider, cromada... Vou colocar aqui uma... Uma roda dessa aqui... Não, seguinte... Eu vou colocar uma dessa aqui, ó. Tuning. Não sei se vai ficar bom... Mas também não tá nem pra ver ali, cara. É... Pera aí... Pneus... Beleza... Melhoria do pneu... E não vou colocar fumaça, porque eu não gosto. Janela eu vou deixar assim mesmo. Bom... Bom... Vamos sair... Do... Avenger... Avenger... E eu vou mergulhar... Com esse carinho novo... Olha aí... Ele parece que tem... É meio de lata, mano. Ó... E a gente já pode dar uma mergulhadinha aqui, ó. Show, moleque. Vou dar uma mergulhada aqui, ó. Depois eu vou lá pro mar. H é o modo submarino. Virou? Não, virou não. É, acho que eu tenho que segurar o H. Ah, tem que segurar, véi. Minha... Nossa... Olha isso, cara. Caraca, que show, mano. Será que atira debaixo d'água? Atira, velho. Caraca, moleque. Bom, vou pegar o controle aqui, que é melhor. Mano, vamos lá no mar. Vamos no mar. Dá uma olhada nesse... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Olha isso, cara. Olha esse sistema, mano. Olha esse sistema. Se liga, ó. Pesado, moleque. Vamos no mar, vamos no mar. Vamos dar um rolezinho aqui no mar. Agora a gente vai poder... Desbravar aí o mar. Pesado, moleque. O bagulho é doido. Vamos lá. Acho que por aqui não dá, né? Porque aqui é a barragem. Barreira, barragem, sei lá. Vamos lá, vou entrar aqui. Boa. Bom, vamos chegar lá e depois a gente volta. Galera, já temos o mar ali do lado. Vamos colocar essa brincadeira aqui pra brincar. Meu Deus. Vai, 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 vai. Pera aí, deixa eu ver onde eu saio aqui. Aqui. Boa. Aê. Caraca, o trem vai passar na hora, mano. Haha, tá de sacanagem. Não é possível. Vamos ver o sistema de novo. Olha esse sistema, cara. Cara, isso aqui é absurdo, mano. É absurdo de louco, mano. Caraca. Eu achei que era o mesmo carro que ia voar e ia nadar. Mais não. Vamos vir aqui. Aê. Só vai. Olha, cara. Vamos ver em primeira pessoa. Mano, que insano, 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 mano. Ele não é tão rápido no fundo do mar, ó. Eu não sei se tem um modo aqui que deixa ele mais rápido. Mas ele tá atunado, mano. Ele tá atunado. Vamos ver em primeira pessoa. Ai, caramba. Quase derrubeu o microfone. Pera aí. Aí, aí. Boa. O que é aquilo, mano? Caraca. Se quebrar o vidro, será que entra água dentro? Ou dá pra explorar o mar inteirinho agora, hein, galera? Vamos ver a luz. Dá pra andar agora com o carro. É, não vai funcionar bem, não. Ele nem se mexe, cara. Minha nossa. Aí, ó. Naviozão afundado. Agora você vai conhecer o mar, ó. De uma forma diferenciada. Com o carro, mano. Mano, genial. Simplesmente genial. Eu mostrei o preço que eu paguei? Ó, o preço... A bagatela de 3.185.000. Nesse carrinho aqui. Da hora, mano. Da hora. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um vídeo. Depois a gente vai fazer alguns testes com ele aí. Fica ligado no canal, beleza? Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!